Algo do sol No céu descontar e vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Algo do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu descontar e vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão E então eu serei amor Só que a lua eu serei amor E então eu serei amor O sereno e o luar será você E aí E aí Tchau.